Sai, se afasta, deixa passar, tô chegando Olá, 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 irmãozinhos, guardiões Eca Ah, não, só podia ser De novo você, flocão, pra atrapalhar o amanhecer das luzes Amanhecer? E o saiba ainda é noite Essa coisinha aí, além de chata, é viru toda a cu, que é isso? Ela quis dizer acender das luzes Mas eu não entendi o que você, flocão, está fazendo aqui Não entendeu por quê? Não entendeu o quê? Não preciso dizer pra vocês, guardiões e uns chechelentos Pra onde eu vou, eu deste dia Eu não gosto desse cara, ele é tão debochado Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Música de Tik Tok Sim, ora, e por que não seria eu também, Tik Tok Beleza? Tenho, voz? Tenho E tenho principalmente o gingado O borró-godó E além do mais, a pandemia foi o que sobrou pra passar o tempo Eu, como artista principal do Tik Tok E o meu fiel escodeiro Flink Meu câmera-man Falando nele Flink Tô aqui, chefia Tô aqui pra pá, botar pra quebrar Mas, mas, mas o que é isso, Flink? Despicharam, foi? Até ontem parecia um longo, pequeno e gordinho E agora a gente tá parecendo um balo de vira-tripa Parecendo um macarrão escurrido Foi a quarentena, chefia Comendo e dormindo o dia todo Aí, pá, cresci adoidado Mas, chefia, eu me atrasei Eu acho que, pá, perdi o Tik Tok Já perdeu sim, Flink E ainda bem que você me lembrou Porque eu havia esquecido de divulgar Então, quem quiser seguir o meu Tik Tok